E o pré-jogo, tá como aqui na frente do Ares? Vai segurando! Tu é mais perto do chão! Amarelo do Juliano! Olha os caras do banco! Agora não vem não! Essa é a partida do Palmeiras e da Corinthians! Toma, iluminação só aqui no túnel, olha que da hora! O Abel tá louco, tomar amarelo aqui, ó! O quarto de amarelo nele, ficou maluído, velho! Galera, partida aqui da Palmeiras e Corinthians o derby, tô falando bem debaixo, porque ó, as coisas do meu filho tão dormindo ali e a gente já tá aqui em São Paulo, moleque, que a gente tá em um apartamento do Tabas, que é uma plataforma de locação muito da hora, mano! Vocês tem que conhecer o QR Code tá aparecendo aí na tela, principalmente pra você que viaja muito, pra você que tá indo pra São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mano, você pode alugar um apartamento desse aqui, ó! Muito top, a partir de cinco dias e, mano, você pode ficar até tipo um ano, dois anos no apartamento, e mais da hora que vem tudo, velho! Vou mostrar pra vocês depois, gravei um videozinho aí! Mano, mas vem panela, vem cama, vem roupa de cama, vem tudo completinho pra você! Então você que viaja pra caramba, se liga que a Arconde tá aqui, ó, Tabas! Mano, vem até shampoo igual de hotel, tá ligado? Quer ver, ó! Shampoozinho aqui igual de hotel aqui é nóis, rapaz! Ihuuu! Ó, já tá meio zoeira assim, ó, porque a gente já entrou no apartamento e já estamos usando, né, ó! Mas vem tudo, mano, tudo que vocês estão vendo aqui é do apartamento, ó, armário, televisão, já vem com internet e TV a cabo, olha aqui, cozinhazinha completa, ó! Isso aqui tudo é deles, mano, prato, panela, ó, copo, o sal não, né, só azeite é nosso, mas taça, negócio de fazer pão aqui, ó, micro-ondas, geladeira, moleque! Vem tudo, apartamentozinho muito da hora, que é espaço em hotel! Então, ó, se você quiser, juro, você não vai se arrepender, você que viaja, você conhece alguém que viaja aí, São Paulo, Rio, Brasília, clica nesse QR Code aqui, aluguel super fácil, não precisa de fiador, não precisa de nada, baratinho e vem completasso, moleque! E aqui no prédio ainda, galera, ó, tem um mini-mercado, mano, aqui embaixo, dá pra você comprar todas as coisas aqui, ó, bebida aqui também, é só pegar ali e pagar, lá tem lavanderia pra ficar muito mais fácil, ó, então passou aqui no mercadinho, ó, aqui uma áreazinha de co-work, né, eu trabalho aqui, faço reunião aqui, pá! Aqui do lado tem um gourmetzinho, ó, pra você fazer a sua festinha, beleza, pá! Aqui é que eu uso pra caramba, ó, academiazinha marota, fera pra caraca, academia! E aqui, ó, tem até piscina, filho, time grande, bebê! E pega a entradinha aqui, pica, tá? Toma! E outra vantagem desse aqui, galera, que é pertinho do metrô, então, a gente vem na bota aqui, ó, chegou no metrozudo, agora partiu o Allianz! E esse aqui é perto da estação Vila Olímpia, como vocês viram aí, mas aqui em São Paulo tem vários, mano, perto de vários outros metrôs, então, ó, pra você que vem muito pra São Paulo, precisa de metrô, fica ligado, ó, que o QR Code tá aí, tá a base! Ah, vai segurando a estaçãozinha de metrô! Ai, sair dia do metrô tá como, filho? Vai vendo! Toma! Mais vinte, primeira! Vintão, vintão! Já trovei o Giovanni que iria sair do metrô e tá comendo um pernilzão ali que tá comendo! Vão amassar agora ali! E vai ser quanto hoje, moleque? Hoje é 3x0! No mínimo, né? Dois do Rústico! O Beiga não vai jogar, o Beiga ia meter um de pênalti hoje, né? É isso, tamo junto! Mas o Arthur vai meter um hoje! Vambora! Tamo junto, meu mano! É nóis! Um abraço pra Bahia! Ô, turmal! Pra quem? Na Bahia! Você é de lá? Mas você mora aqui, né? Não, mora aqui, eu tô trabalhando aqui! Ah, bom! Salve pra galera da Bahia aí, tamo junto! Rapaziada, já quero saber de vocês aqui! Primeiro, é inscrito no canal ou não é? Só! Ah, então tamo junto! Vai ser quanto hoje aí? 4x0! Que isso, moleque tá confiante, mano! Não esquece, vamos! Vambora! Tamo junto! Ó, seguinte, rapaziada que encontrei aqui na frente do Arias! Falou aqui, ô, eu e minha mulher brisa no seu vídeo lá e tal! Você quer aparecer no vídeo amanhã? Ele falou, ih, da hora, já era! Da hora! Ainda tá um live no Magulha! Fala like, entendeu? Segue, que o vídeo é conteúdo, é da hora! Aê, cara! Então já fala o placar aí, vamos ver se eu venho acerto! Placar? É! 3x1, Palmeiras! 3x0! Os caras tão confiante, fala do... 3x0? Aham! 3x0, pô! Pô, quanto que vai, fica 0! É isso mesmo, cara! É isso mesmo! Vambora! Eu sou minha, pô! Eu sou minha, pô! Eu sou da Oeste, pô! Eu sou da Oeste aqui, pô! Eu sou da Oeste aqui, pô! Eu sou da Oeste aqui, pô! Curto pra eles, pô! É isso mesmo! E o pré-jogo? Tá como aqui na frente e fora? Vai segurando! Toma! Samuel e Michael, um fanático aqui pra mim, que vieram de Ará Piraca! Alagoas! Só pro jogo? Quanto agora de viado? 3x0 de avião! 3x0 de avião? Mas deve ter o quê? Os 2.000km? 2x500! 2x500? Só pro jogo? Aê, é fanático mesmo! Então hoje vai ser quanto? Fala aí pro canal! 2x0! 2x0! De Ará Piraca passamos, mano! Tamo junto, rapazes! Da satisfação! Valeu! É nóis! Aí, falou que quer dar o palpite no canal, então já dá o papo, mano! 2x0 o Palmeiras! Gol de quem? Vamo ver! Veiga e Dudu! É isso aí, moleque! Tamo junto! Vamo entrar, né? Faltando meia hora pra começar o jogo! Furo dulcinho na entrada! Vamo embora! Família diretamente da França! Êêêêê! Cês moram lá? E assistem 12? Nossa, tamo junto! Não, vou cumprimentar cada um aqui! Obrigado! Tamo junto! E ó! Já tá no palpite do placar hoje! Quem vai ficar? 2x0! 2x0! 3x0! 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 Obrigado! Tamo junto! E olha quem vai vir no jogo comigo, moleque! Vocês acham que é só vídeo de desafio que a gente faz junto, hein? Estádio de futebol também! O Arthur palmeirense roxo, todo mundo sabe! Inclusive, vai ser corrupção! A galera tá falando 3x0, 4x0! 1x0 tá na vantagem! O Arthur é mais pé no chão! E olha, vamos explicar pra galera! A gente se encontrou aqui nas catracas, ó! Só que nosso ingresso foi barrado! Eu nem sabia! Se você tá na mesma parca aqui, ó! Por quê? Porque foi um parceiro nosso que comprou o ingresso pra gente! Só que agora aqui no Palmeiras eu tenho um aviso pra quem é palmeirense vai vir assistir o jogo aqui! Todos os ingressos tem reconhecimento facial agora! Pra evitar cambista, enfim! Essas paradas ilegais! E aí a gente foi passar aqui e a gente não tem reconhecimento pra ser agora! Estamos tentando resolver a parada aqui com aquelas meninas ali! Só que falta 15 minutos só pra começar o jogo! Então tem que correr! Pra gente conseguir entrar, né, Arthur? Verdade! Até quando a gente chega certo, a gente... É, entendeu? Eu já sou atrasado! É quando eu chego cedo, atraso! Tá vendo? Não adianta! Eu tenho que chegar atrasado mesmo! Aí, se eu chegasse atrasado, os caras já iam ver o que eu tava desesperado e iam deixar eu passar! Entendeu? Mas enfim! Fica ligado aí! Você que é torcedor do Palmeiras! Você que vai vir assistir o jogo aqui no Allianz! Principalmente quem é de fora! Que não conhece muito bem as regras! Tem que fazer o reconhecimento facial aí no site! Eu não sei como é que funciona! Mas... Tá dando B.Ozinha aqui, mas vai dar certo! Se Deus quiser! Estão loucos que o gols vai ficar de fora! Nós é ruim, filho! Nós entra! Deu certo! Vambora! Vamos entrar! Vamos entrar! Entramos, galera! Caraca! Que da hora, mano! Vai ter mosaico! Vai ter mosaico! Olha lá que da hora! Mano, vai ter alguma coisa muito da hora aqui! Olha aqui que zica, galera! Olha lá�! Liga ao total o Oh, jogadores que entrou! Ah, você é louco, mano! toi! Olha a iluminação só aqui no túnel! Olha que da hora! Mano, olha! Oh! Esse mosaico vai ficar pica, tá? Olha! Nossa! Tá lotado! Tá lotado! Não tem jeito! Clima de derby é outra parada! Clima de derby é outra parada! Olha o comprimento dos jogadores Rony voltando Moleque Rony Rusco de volta, hein? Rony Ler, Rony, Rony Que jogador Union... Rony! Cake Rony Voltando também e começou o derby, moleque! Caio Meise Errola E toma bandeirão novo da Mancha! Olha o tamanho do bandeirão, na moral! Olha o tamanho desse bandeirão, mano! Olha isso que da hora, galera! Três minutos de jogo e a primeira chegada perigosa do Bombena já teve, hein! Nossa! A torcida, a torcida! 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 O Abel tá louco, tomou amarelo aqui, ó! O árbitro é amarelo pra ele, ficou maluco, velho! Olha lá, ele tá louco com o árbitro, mano! Olha lá, ele tá maluco, velho, olha lá! Olha lá, ele tá maluco, olha lá! É! 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 Agora é consistente do Abel, lá! Você tá maluco, velho! . . Você pingou, você pingou. Você pingou, você pingou. Caraca, mano. Olha o Agas depois do gol, moleque. Olha a festa da torcida. A torcida vibrou, vai com o cartão pro Roger Guedes que tudo. A torcida vibrou. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?